O nosso convidado especial de hoje é a sua excelência, o governador do estado do Pará, Simão Jateni, que está no governo itinerante, fazendo de Santarém a capital do estado durante o aniversário da cidade de 350 anos. Boa noite, governador. Boa noite, Paulo. Boa noite, telespectadores. É uma alegria muito grande voltar a Santarém, e sobretudo num momento, eu acho que extremamente importante para a cidade, viver com os santarenos dos 350 anos. É uma coisa que me deixa extremamente feliz, sobretudo porque eu sempre digo que tem algumas coisas que você grava filmando, grava no gravador, grava escrevendo, mas tem coisas que você só grava no coração e o carinho há delas. E todas as vezes que eu venho aqui, eu não posso deixar de registrar. Eu sou recebido com tanto carinho que eu saio daqui maior do que eu cheguei. Então, eu fico muito feliz de mais uma vez voltar aqui à região. Governador, o senhor tem quantos filhos, governo? Eu tenho dois filhos do meu primeiro casamento, que já estão formados, já sou avô, tenho netos, né? E tenho dois do segundo casamento, que na verdade são filhos da minha esposa, que quando eu casei pela segunda vez ela era viúva, mas que me assumiram como pai e eu os assumi como filho. Que foi para mim um grande desafio, porque eu sempre achava que o ato da adoção era uma coisa fantástica. E eu sempre me perguntava se eu tinha estrutura emocional, inclusive, para adotar. E terminei vivendo isso. Hoje, então, eu tenho quatro filhos. Nas suas prioridades, governador, o que vem primeiro? O trabalho ou a família? Essa é uma coisa muito difícil de você decidir o que vem primeiro. Por quê? Porque é como se você tivesse que decidir sobre uma coisa que é tão complexa quanto isso. Que é exatamente o seguinte, o eu e o nós. Eu recordo que quando eu era jovem, e muitos devem ter passado por isso, não sei se tu não passaste por isso também, a ideia de que os pais diziam o seguinte, estuda, porque essa é a única coisa que te pertence, essa é a única coisa que você leva. Então estude, porque isso de fato é teu. E eu, como muitos, acreditei isso durante um longo tempo na minha vida, até que a maturidade vai chegando e que você percebe que nem o que você sabe lhe pertence de modo particular. Porque só faz sentido se ele estiver a serviço do coletivo. Eu sou daqueles que acreditam que o ser humano, ele se constrói nos outros e com os outros. Então é muito difícil dizer o seguinte, o que é prioritário? A família ou o trabalho? Depende. Se você compreende o trabalho como uma coisa coletiva, eu acho que como governador, prefeito, presidente, deputado, senador, nós temos que ser acima de tudo servidor público. Ou seja, a tarefa, a missão é servir ao público. É muito difícil essa opção. É um drama permanente de você tentar trabalhar como é que o trabalho, o eu, ou seja, a eu, a família, não sei o que, e o nós, ou seja, essa coisa coletiva, sem o que, ninguém é feliz sozinho. E também a família não vive feliz se você viver num mundo onde a violência, onde na verdade as pessoas não se gostam, não se... Você é feliz, governador? Eu te diria o seguinte, que diante dessa forma de pensar, eu sou sim. E acho que, claro, não significa que não tenha momentos de tristeza, é bom que todo mundo tenha clareza, que não tenha momentos assim de frustração mesmo, de você querer fazer as coisas e às vezes não dá certo. Isso acontece. Mas eu acho que o homem é um projeto para dar certo. Ainda é um projeto, mas foi feito para dar certo. E esse sentimento coletivo, que é uma coisa que é muito forte, me acompanha desde muito jovem, eu faço questão de não me afastar dele, eu acho que ele me dá a possibilidade de viver um pouco, mesmo sabendo das dificuldades da sociedade, das dificuldades do Estado, enfim, das dificuldades de todos nós, mas quando você está fazendo alguma coisa que envolve os outros, que tem a participação coletiva, isso dá uma sensação de felicidade. Pode ser momentânea, pode ser mais duradoura, menos duradoura, mas essa é uma sensação que existe sim. Eu acho claramente, meus amigos, uma coisa. Você tem três grandes razões para discutir a questão do poder. Algumas pessoas querem o poder que eu chamo que é para ter. O poder para ter. Porque imaginam que o poder é a porta de entrada de construção da fortuna, é a porta de entrada de construção de uma quantidade de bens. Então é o poder para ter. Acho que essas pessoas não devem ser felizes, não. Tem outras que é o poder para ser. Ou seja, querem o poder porque o poder lhes dá essa coisa de ser reverenciado, de ser festejado e tudo mais. São tão vaidosos que aquela turma que a gente diz que acha que tem o rei na barriga. E tem um terceiro razão para lutar, para brigar pelo poder, que é o poder para fazer. Eu acho que essa luta do poder para fazer, essa sim, essa é uma forma que vale a pena e que te dá um pouco esse sentimento ainda de missão, de felicidade, de saber que, espera um pouco, onde é que termino eu e onde é que começa o nós. Eu sempre penso, será que... Eu me pergunto muito sobre isso e acho que muitos se perguntam. Onde é que... O que eu sei? Por que eu digo que nem isso me pertence? Porque eu só sei porque eu aprendi com meus professores, porque eu aprendi com a minha família, porque eu aprendi com os vizinhos, porque eu aprendi com as pessoas com quem eu convivi. Então eu acho que essa é a coisa fantástica do viver. É essa permanente necessária articulação entre o eu e o nós. Governador, o senhor tem uma agenda extremamente apertada. Tem sobrado tempo para o violão, governador? Menos do que eu gostaria. Pode ter certeza, muito menos do que eu gostaria. Não só do violão... O violão e o teclado, o piano. Hoje eu te diria até que eu tenho tocado mais teclado do que o próprio violão. Mas menos do que eu gostaria. Eu gosto de compor. Tem aqui... Você compôs uma música chamada Guevara? Ah, foi uma homenagem para o Tia Guevara. Não sei quem te falou sobre isso. Mas é verdade. Isso me custou umas certas corridas aí. Mas é verdade. Como eu me lembro que a primeira música que eu fiz, o título era Unificação. E a imagem era exatamente o seguinte. Ela começava dizendo Sul e Norte, uma só semente na qual se fez um corte. Que era a questão da discussão da questão regional. Eu sempre fui muito marcado pela questão da luta contra a pobreza e a desigualdade. Eu sempre digo que as diferenças, elas alimentam, elas temperam. Mas a desigualdade é muito ruim, sabe? É muito ruim. A diversidade é uma coisa ótima, uma coisa fantástica. Mas a desigualdade não. A desigualdade machuca, incomoda. E essa história da desigualdade, do Sul rico, Norte pobre, essas coisas todas me marcaram desde muito jovem. Tanto que a primeira música que eu fiz era isso. O nome dela era Unificação, porque propunha exatamente essa coisa de que o país precisava se unir mais. E tratava dessa questão. Dizia isso. Sul e Norte, uma só semente na qual se fez um corte.